Vamos mostrar mais uma música do CD novo. É uma querumana, composição nossa mesmo. Recordando o meu passado. As ferramentas que eu usava, deixei tudo bem guardado. Lá no canto do Baió, devo estar enferrujado. Meu cavalo envelhecido, não poderia abandonar. Minhas pragas de ribeirão, no estilho pendurado. No sertão onde eu nasci, fui criado com os meus pais. Levantava bem cedinho, cuidava dos animais. Trabalhava o ano inteiro, cumprindo meus ideais. O patrão era meu amigo, e eu teve muito mais. Minha vida transformou, depois que eu vim pra cidade. Deixei-me o recanto lindo, estou morrendo de saudade. Com o riacho e da paideira, em minha velha morada. Também no canar do galo, nas bonitas madrugadas. Hoje eu vivo aqui distante, recordando o meu passado. De tudo que lá deixei, hoje estar abandonado. O meu joelho por fomeiro, e a casa derrubada. E o velho carro de pôr, lá no canto engostado.